Mais uma canção que fala sobre a realidade natural, cultural A fumaça já subi no ar, nem vou dizer que é um Nem vou falar, vou rimar, só improvisar porque tá no meu sangue Juntou curiva, agora tá formada gangue Eu vou rimando com a serra na minha mão O Mac tá no microfone, então eu faço meu sermão de novo Eu vou falando pra esse meu povo que eu só preciso Eu vou falando que não só anseio Eu vou continuar rimando, improvisando, ameliano Eu tô chegando, falando desse povo Realidade natural, social, cultural, racial No Brasil, onde parece ser normal passar mal E mais um dia que se passa, ele acorda de ressaca Toma uma cachaça, sem nenhuma vela e vai trabalhar Um ano inteiro, de janeiro a janeiro E quando chega fevereiro, ele nem quer salvar E mais também, quem é que vai pensar em carnaval? Só que tá cheio de problema e o resto todo vai dar É, e mais além Enquanto o povo descaminhou pro bem, você pro mal Essa história é mais ou menos assim E mais um dia que se passa, ele acorda de ressaca Toma uma cachaça, sem nenhuma vela e vai trabalhar Eu sim Ele trabalha o ano inteiro, de janeiro a janeiro E quando chega fevereiro, meu bem Ele nem quer sambar, sabe por quê? E mais também, quem é que vai pensar em carnaval? Só que tá cheio de problema e o resto todo vai dar E mais além Enquanto o povo descaminhou pro bem, você pro mal É natural Real Real Segura o partido lá Eu sei E por aqui ainda há muita coisa a melhorar O homem que você elegeu jamais te representará E por aqui ainda há muita coisa a melhorar E seguida E por aqui ainda há muita coisa a melhorar E seguida E por aqui ainda há muita coisa a melhorar E seguida E por aqui ainda há muita coisa a melhorar É ação de palco da pica lá em cima fazendo a graça, falou... Salve, professor...